Fala galera, Júnior e Viri Games na área, eu sou alemão, estamos aqui com o nosso amigo Jean. Isso aí, sou eu. E o assunto de hoje é um assunto interessantíssimo, né? É Jeanzinho. Isso aí, hoje a gente vai falar pra vocês por que que ainda vale a pena você ter um Xbox 360 ou um Playstation 3. Então, Jean, nem todo mundo tem a possibilidade de estar comprando um PS4 ou um Xbox do ano. É verdade, é muito caro hoje em dia, né? É verdade. O dólar tá alto aí, então, tanto os consoles quanto os jogos acabam ficando muito caros e às vezes não cabem no orçamento da pessoa, né? Mas, o que eles têm? Um PS3 ou um Xbox 360. Tem bastante opções de jogos que vale bastante a pena ainda, com certeza. Isso, e o preço é praticamente a metade, né? O Xbox 360 é praticamente a metade do ano. E os jogos têm a roda agora no mercado, né? Tem muito jogo e muito barato, então vale bastante a pena. Isso, e não é assim, você não vai estar... Uma coisa que eu acho que o pessoal acaba pensando é que, ah, eu vou estar jogando jogos inferiores, jogos antigos, que, ah, eu quero jogar coisa nova. Mas, olha, sinceramente, eu acho que em variedade, em qualidade, no geral, é óbvio que, hoje em dia, a gente tem mais gráficos, Sim. Tem não sei o que lá, isso é tecnologia, não tem que alguém fugir disso. Mas eu acho que se você for julgar num geral, eu acho que em nível de qualidade, a nova geração ainda não conseguiu passar o 360 e o Playstation 3. Eu acho que qualidade ainda é muito melhor lá. Sim, o acervo é muito maior, né? Muito, muito... Teve muito mais jogos melhores que saíram até agora pra nova geração, vamos dizer assim. Sim, sim. Teve muitas franquias que foram criadas lá e foram agora pra nova geração, que as versões antigas são melhores até do que as novas. Não sei por que burrice dos desenvolvedores, preguiça, não sei o que foi. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Dead Rising, tá? Dead Rising é um jogo que saiu 3 e o 4 pra nova geração. Pro Xbox One tem o 3 e o 4, pro Play 4 só tem o 4. Mas o Dead Rising 1 e 2, que tem pra antiga geração, são mil vezes melhores, assim, não tem comparação de qualidade do jogo. A única coisa que muda é o gráfico, né? O gráfico é muito mais bonito do videogame novo no Play 4, mas o jogo em si é muito mais legal se jogar o Dead Rising antigo do que o novo, né? Isso, como a gente pode mostrar aqui, ó, Halo 4, puta jogaço, né? Tem todos os outros Halo lá, Halo 2, Halo 3, Halo Reach, Halo ODST, tem vários Halo do Xbox. No Play 3, The Last of Us, não preciso falar nada, né? É um jogaço. A franquia Uncharted. É, a franquia Uncharted, tem também no Xbox, a gente tem todos os Gears, cara. São muito bons. Meu, dezenas e dezenas de jogos, assim, que a gente pode ficar aqui falando várias e várias horas. É, uma variedade grande, né? Tipo, Skate 3, Grid, que é um jogo excelente, deixa eu ver um pouquinho mais, Max Payne, Eleanor. Sim, e uma coisa que eu ia falar bastante é que, o que é legal também, eu acho, bastante da geração antiga, é que tem muita variedade, eu acho que tem mais variedade do que a nova no quesito de estilos de jogo, né? Então, você tem jogo de tiro, que vai ser o que mais tem, na verdade, porque é uma coisa que era bem forte nessa geração. Mas a gente tem um monte de jogo de carro bom, tem aquele Driver de San Francisco que tem, que é sensacional, tem com os dois. Tem o Play 3, tem o 360, tem o Grid que você falou, tem aquele Blur, não sei se você lembra daquele Blur, que é tipo um jogo de corrida, tipo Mario Kart, os carros real, só que você pega arma e atira nos outros carros, é divertido pra caramba, tem jogo de esporte, né? Óbvio, vai ter em todas as plataformas, 350 jogos, só que o que que tem aqui, que não tem na nova geração? Fifa Street, que é um puta jogaço, que não lançaram pro 360, pro One e pro Play 4, mas tem aqui nessa... Tem aquele outro famosinho, né? Que já era do Play 2, Midnight Club, que você pode jogar bastante aí no seu 360 ou no PS3. Midnight Club, cara, tem uma variedade imensa. Jogo de puzzle, de cara a cabeça, jogo de plataforma, tem bastante. Tem bastante jogo de estratégia. RPG, tem um monte, né? RPG, RPG é o que mais tem, na verdade, eu acho. Também tem bastante RPG, que é uma coisa que a gente não tem muito nessa nova geração, né? Tem ali o Final Fantasy, tem o Witcher e tal, são RPGs mais... Melhor, mais comerciais. É isso, RPGs mais de ação, né? Mas RPGs de estilo japonês mesmo, assim, nessa nova geração, praticamente a gente tem o Persona, acho. Acho que é o único que é ultra grande, assim, de que é de turno e tal. Já no 360 e no Play 3, meu Deus do céu, acho que até você perde a conta de tantos que tem, né? Tem aquele Endless Ocean, que eles chamam, que é bom pra caramba. Tem o Last Revenue, né? Tem uma porrada de jogo. E todos com muita qualidade, né? Então, o que a gente tava fazendo aqui, o propósito desse vídeo é esse, né? Mostrar pra vocês o quão, assim, é... Quão mais barato você vai pagar se você não tiver condição de comprar um Play 4. A gente tem aqueles jogos que todo mundo gosta, por exemplo, GTA V, saiu nessa geração. Verdade. Aí tem, junto com GTA V, tem Mafia 2, que é excelente, excepcional. Red Dead. Red Dead. Elianoyle, voltando a falar, deixa eu ver o que mais... Ah, Castlevania. Outra... Mano. Castlevania é excelente. Cara, tem uma porrada de jogo bom. Mas é isso que a gente queria falar, basicamente, que você tá na nossa situação financeira aí, pô, eu quero jogar videogame, mas é muito caro, cara. É muito caro. Tá aqui, ó. Metade do preço de tudo. Os jogos, na verdade, eu acho que é menos da metade ainda, dependendo dos usados que você comprar. Que é uma coisa boa dessa geração, é que os jogos usados não é igual que a gente tava acostumado lá no Playstation 2, por exemplo. Ainda bem que no Playstation 2, você não comprava pirata, né? Mas, o que acontece nessa geração aqui, por exemplo, Play 3 é Blu-ray. Então, pra você comprar um jogo que esteja arriscado, com problema, é quase impossível. E no 360 não era Blu-ray, era DVD, mas também era um DVD mais forte, era o DVD 8, que chamava, né? Isso. É 8 ou é 16? Agora eu não lembro. Mas é o DVD Dual Layer, que ele também é muito difícil de você riscar, os jogos originais, né? Então, cara, fica muito em conta, fica sensacional. E você vai ter experiências maravilhosas, que a gente vai falar um pouquinho agora das nossas experiências, pra você ficar sabendo e babá. Então, assim, um dos jogos que mais me marcou na geração do PS3, por exemplo, é esse aqui, com certeza, The Last of Us. Tanto que aqui na loja, por exemplo, não tem um cliente que fala que o jogo é mais ou menos, é só excelente pra cima. Sim. E outros dois que eu gostaria de falar também, que marcou bastante, que é diversão pura, né? FIFA Street. Cara, não tem mais um futebol assim pra se divertir, né, cara? Não. Porque hoje o futebol de hoje em dia tá meio... deixa nervoso, né? Acelera o coração. E tu sabe bastante, né? Sei bastante, infelizmente. Infelizmente, né? E aí, Jean, o que tem de experiência? Olha, o que eu tive de experiência boa, assim, cara, que eu não posso deixar de citar, é o God of War 3, cara. É um jogo espetacular, cara, assim. É um dos melhores, com certeza, da plataforma. E não tem o que falar, cara. É um jogo, assim, que quando você vê, ele já é... a qualidade dele é a qualidade da nova geração, assim. Porque é ridículo, tanto em gráfico quanto em gameplay. É ultra divertido, a história é totalmente exagerada, totalmente... Ah, zoado. E aí, é divertidíssimo. E, cara, você não vai se arrepender em dar porrada com o Kratos nas pessoas, arrancar a cabeça, a perna. É divertidíssimo, cara. Eu que sou fã da franquia, do 1, do 2 e tal, nesse aqui eu, sei lá, me diverti horrores. É isso que importa, né? É isso que se divertir. É isso que importa. Então, outro joguinho que eu gostei bastante, Castlevania. Esse é um jogo interessantíssimo. Eu não tive a experiência de jogar lá os antigos, né? Aqueles de plataforma, mas a minha primeira experiência em como Castlevania. Castlevania, eu aconselho você a jogar também, que vale bastante a pena. É, esse é bem parecido com o God of War, assim. O jeito que eles deixaram o estilo do jogo, né? Um pouco mais lento. E eles também misturaram um pouco de Shadow of the Clothes. Pra você subir nos bichos e matar aí os chefões grandes, né? É bem legal. É um jogo legal. E que vale a pena você testar. E eu tenho aqui, eu acho que é o Alconcur. Eu acho que, tipo, além do The Last of Us, que você falou, que também é outro Alconcur aí. Só que o Red Dead tem um ponto a mais, porque ele tem uns dois videogames. O The Last of Us é só no Play. Então, cara, Red Dead Redemption. Isso aqui vai sair o 2 agora. Na verdade, já saiu quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Mas, cara, o 1, olha, é difícil. Eu acho que é o melhor jogo dessa geração. Sem sombra de dúvidas, cara. Não tem. História fenomenal. Gameplay retardado de bom. Mundo aberto gigante. Que você tem várias coisas pra fazer. Cara, é, olha, assim, acho que eu não tenho o que falar de coisa ruim sobre esse jogo. Talvez algumas missões estejam um pouco tediosas. Mas vale a pena pelo resto que você tem pra fazer. E, além disso, essa versão aqui que a gente tá mostrando aqui, a versão de edição do jogo do ano. Tem o jogo completo, que é o jogo normal. E ainda tem aquele DLC fantástico que eles lançaram. Zumbis. De zumbis, cara. Que você joga. É outra campanha que tem no jogo, né? Outro modo história. Só que você, tipo, como se o Faroeste estivesse infectado por zumbis, cara. É sensacional. É, assim, eu não tenho nada de ruim pra falar do Red Dead. E é uma das experiências, das melhores experiências que eu tive em jogos na história, assim. Todos os consoles. Eu também, eu também. Não tem. Então, ó, só esses quatro jogos que a gente falou, mostra aí. Só esses quatro aqui, ó. Já valem você comprar um Play 3 ou Xbox 360. Se você não teve essa experiência, cara. Se você tá com pouca grana. Então, não tem motivo pra você não ter um videogame aí. Não experienciar essas obras de arte que a gente mostra pra você. Porque isso é uma coisa que pouca gente fala. Mas videogame também é arte, galera. Com certeza. Também é arte. É a mesma coisa que filme. É a mesma coisa que livro. Tá lá. E essas opções aqui que você tem no 360 e no Play 3. Com certeza. É aquele lance, né? Porque a diversão de hoje é nostalgia. Ah, olha aí. Já fazendo um japazinho bonito aqui da loja. Eu acho que é isso, né, Jean? Eu acho que o que a gente tinha pra falar sobre a geração antiga e todos os benefícios dela... Não tem o que... É, isso aí. Se isso não te convenceu é porque você não gosta de videogame. Você tá entendendo? É, mesmo que você tenha um PS4 e, sei lá... Ah, quero jogar um PS3, quero jogar jogos antigos. Meu, vale bastante a pena também. Vale bastante a pena. Porque tem, assim, apesar de hoje em dia a gente ter o Xbox One que tem a retrocompatibilidade. Não são todos os jogos, mas tem bastante já. O PlayStation 3 não tem esse luxo, né? Na verdade, o PlayStation 4 não tem esse luxo. Então, a maioria dos jogos do PlayStation 3 que são exclusivos, tá? Tem o Infamous lá. Tem um monte de jogo. Ali que a gente acabou não citando aqui durante a nossa explicação. Mas tem diversos jogos que você só consegue jogar nessa plataforma, nesse grill do George Forman aqui pra você experienciar. Então, vale a pena você fazer essa compra realmente porque tem jogos sensacionais. Mas acho que é isso aí, né, Alemão? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Isso mesmo. Isso era o nosso ponto aqui pra trazer pra vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha e fazer o que mais aqui também. É, dar aquele like caprichado. Isso é a mesma coisa que eu falei, mas... Ah, desculpa. Não, joinha, like. Pode ser, tudo bem. Seguir as nossas redes sociais. Se inscrever no canal. É isso que eu ia falar. Se inscrever no canal. Não se esqueça. Acompanhar os outros vídeos também do canal. E é isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Beijo barato. Beijo barato.